Até que enfim, a Ubisoft soltou novas informações sobre o futuro de Ghost Recon Breakpoint Vamos falar um pouco mais sobre isso agora Ok, meus guerreiros, eu sou o William Ruff Hoje vou falar com vocês aqui sobre as novidades que devem estar chegando nos próximos meses a Ghost Recon Breakpoint Mas antes, já convido você a deixar o seu like aqui para poder ajudar Aproveita e compartilha também para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas E ao final do vídeo, claro, deixa aí o teu comentário para que a gente possa desenvolver melhor o assunto É sempre muito importante esse diálogo Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada Beleza? Vamos para o vídeo Então, senhores, a ansiedade estava grande, mas enfim Os desenvolvedores soltaram novas informações sobre o futuro de Ghost Recon Breakpoint Hoje, dia 26 do 10, os desenvolvedores postaram no site oficial um texto pequeno Com algumas informações Não foi muita coisa, mas esse texto que tem o título aí O que vem a seguir Já tem algumas informações para que a gente saiba de pelo menos duas coisas Uma, estão trabalhando em novidades para o game Muito bom E a segunda é que vamos continuar tendo conteúdo pelos próximos meses Pelo menos até fevereiro Aqui no texto eles já começam dizendo que o episódio 3 O Red Patriot, né, fechou o ano 1 de fato E isso pode até parecer meio óbvio Mas eu vi muita gente comentando por aí Que ainda tinham vários outros conteúdos do ano 1 para chegar e tal Essas pessoas muito provavelmente estão afirmando isso Aí, em todos os lugares, né Provavelmente porque não deve estar acompanhando muito de perto os updates do game, né Até porque quem está bem informado sabe que muita coisa mudou Em relação ao roteiro do ano 1 que foi apresentado no início, né No lançamento do game Então não adianta pegar os roteiros daquela época E sair por aí dizendo que tem um monte de coisa para sair e tal Enfim, muita coisa saiu do planejamento A pedido da própria comunidade Como é o caso, por exemplo, da segunda Raid E do episódio Transcendence Então, o ano 1 realmente acabou, beleza? Não vem mais nada além disso Beleza, esclarecido isso, né Vamos continuar com o texto Porque os desenvolvedores vêm basicamente para dizer Que nós vamos ter sim novidades nos próximos meses E o melhor de tudo, né Que esses conteúdos vão ser totalmente gratuitos Marque isso aí Entre as novidades, a gente tem novos recursos e melhorias aí Para a experiência Ghost, ok? Novos itens e várias outras coisas Parece que enfim vai chegar aí a experiência Ghost 2.0 Lembra dela? Eles já tinham prometido isso Um pouco tempo depois de terem lançado a experiência Ghost E a gente nunca mais ouviu falar Parece que agora de fato vai chegar E aí eles citam novos recursos, melhorias e tal Enfim, bora ver o que é que vai chegar aí Mas tem coisa boa vindo Além disso, novos cosméticos Os skins também vão estar chegando aí Para a gente que gosta de montar uns loadouts caprichados, né É sempre bom ter novas opções, né E para finalizar Deixando aí todo mundo ainda mais ansioso Eles revelam que um novo crossover deve estar chegando No início de 2021 Beleza? Então, eu particularmente achei bem interessante As novas informações aí Os novos conteúdos e tal Mas a gente tem aqui algumas coisas a serem ditas Sobre esse anúncio, beleza? São coisas que não foram ditas Muito claramente no texto Mas que a gente analisando um pouco mais A gente consegue chegar a essas conclusões Primeiro que em momento nenhum Percebam que realmente em momento nenhum É mencionado o ano 2, né E isso acontece muito provavelmente por dois motivos O primeiro é porque o conteúdo do ano 2 Ainda não deve estar pronto Imagino eu, né E aí eles ganham algum tempo Para poder entender a evolução da fanbase Nos próximos meses e tal Aquele tipo de coisa que as desenvolvedoras gostam de fazer Eu imagino que vai acontecer com o Breakpoint O que aconteceu com o The Division 2 A mesma estratégia Ou seja, vão trazer esses conteúdos gratuitos Para poder manter ali a fanbase engajada, né Na sequência eles metem aí uma promoção maluca Igual aquela do The Division 2 A R$ 9,90 Lembramos que o mundo inteiro comprou Isso fez as vendas do The Division 2 Explodirem de uma forma absurda O que transformou a expansão Warlords of New York Num sucesso também Porque muita gente já fez logo a compra casada Para poder ter a expansão, né Então deu muito certo isso Talvez eles tragam essa mesma estratégia Para o Breakpoint Em relação ao anúncio do ano 2, né Não sei Essa seria a primeira possibilidade Que é a que eu acho que vai acontecer no caso, né Só que a gente tem também a segunda possibilidade Para que não comentem nada sobre o ano 2 nesse texto Isso seria basicamente porque a Ubisoft ainda não teria batido martelo sobre o ano 2 Então eles vão usar esses novos conteúdos aí como termômetro, basicamente Para ver se vale de fato a pena continuar com o Breakpoint, né Continuar com novas atualizações ou mesmo com o ano 2 O que eu particularmente acho pouco provável, né Se a gente levar em consideração a quantidade de possibilidades que o mapa, como o mapa do Breakpoint Proporciona aí para a adição de novos conteúdos e tal Eu acho muito pouco provável que eles simplesmente descartem o jogo assim, do nada Eu não acho que eles vão desperdiçar tudo isso Principalmente agora que o game finalmente está começando a entrar nos eixos, né A comunidade está começando a elogiar pontos isolados do game Muita gente que tinha deixado de jogar está voltando Então acho que seria um tiro no pé se simplesmente eles abandonassem agora, né Com toda a possibilidade de implementar um ano 2 agora Começar, entre aspas, tudo do zero Vocês estão entendendo, né No final do texto tem ainda aqui um novo roteiro, né Mostrando os novos conteúdos A gente tem aqui a atualização 3.0.3 Chegando entre novembro e dezembro Trazendo aí o novo conteúdo para o modo Ghost O modo Ghost não, para a experiência Ghost Olha aí eu querendo o modo Ghost para o Breakpoint Se bem que essa atualização da experiência Ghost Poderia ser o modo Ghost, olha aí Explodindo cabeças agora Fica aí a dica Vai que, né Vai que acontece E além disso tem a atualização aqui Logo ao lado A 3.1.0 Que vai estar chegando entre janeiro e fevereiro, né Trazendo aí o novo crossover, né Que a gente ainda não sabe, mas Enfim, vamos aguardar por mais informações E aí, será que o Rambo vem? Aliás, quem não viu o vídeo que eu fiz falando sobre o Rambo Vale a pena dar uma conferida Porque também ficou muito bom, beleza Corre lá, vou deixar no card aqui em cima Então é isso pessoal, agora é com vocês E aí, estão ansiosos pela chegada aí dos novos conteúdos? Tem muita coisa chegando Comenta aí embaixo, ok? A gameplay que vocês viram ao fundo aqui é desse vídeo Eu caso não tenham visto ainda Recomendo muito que vejam Gameplay extremamente tática Sem HUD No modo mais difícil possível Vale a pena acompanhar Se você não viu, veja Eu recomendo Se quiserem ajudar ainda mais o canal A ganhar recompensas exclusivas por isso Então torne-se membro Aí você vai estar ajudando bastante o canal A continuar produzindo E ainda vai ganhar vários benefícios por aqui Como por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros Beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja membro E faça parte aí da nossa tropa Valeu, falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4 E até a próxima